Chega meu amor, vem almoçar, chega e vem! Opa, e hoje o almoço é o que? Um almoço especial pra você É uma lasanha ao molho de 4 queijos 4 queijos? É, que você gosta E tem um camarãozinho também, viu? Camarão? É, olha aí, olha Um camarãozinho, olha Quer que eu bote? É lasanha aí? É, é lasanha Tem certeza que é lasanha? Aqui, olha Uma lasanhazinha Vou botar pouquinho pra você comer Devagarzinho Não é você que fica dizendo Vou pra casa do meu amigo comer água Vou pra casa do meu amigo comer água Olha aí, coma Você vem me dar água Coma água Agora você vai comer água E de quebra, tem sabe o que? O que? Uma sobremesa pra você Sobremesa Um pudim Mousse, olha Mousse de maracujá De maracujá, vou dormir agora de tarde Olha Tcharam Um moussezinho pra você comer, olha Isso aí é mousse É mousse? Isso aqui é mousse Coma água Negócio que fica pra casa pra comer água Pois agora cola em casa Viu? É brincadeira Não se faz isso não Não se faz isso não ر